Quatro no quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Te amo a Thaisa, te amo a Thaisa Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce Messita Faz de mangue, tralha, com ela e xinguem Se mete a paela e rebatear Fica de perna pro alto, fica de perna pro alto E cai abrindo o espaguete Quatro no quarto, no quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Te amo a Thaisa, te amo a Thaisa Faz quando a gente quatro Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce Messita Desce, desce, desce Messita Faz de mangue, tralha, com ela e xinguem Se mete a paela e rebatear Fica de perna pro alto, fica de perna pro alto E cai abrindo o espaguete Trudando do chi Fica de perna pro alto, fica de perna pro alto, fica de perna pro alto Eu adoro, eu me amarro E cai abrindo o espaguete Com a Thaisa Desce, 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 desce